Lincoln, eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que são esses satélites de baixa órbita que o pessoal estava comentando aqui na palestra. Esses satélites são novas soluções que surgem, satélites que vão operar a altitude de 1.000, 1.400 km acima da Terra e são satélites que vão operar em constelações. Então eles trazem algumas soluções diferentes, algumas possibilidades diferentes quando comparado com os satélites geoestacionários que estão a 36.000 km de altura. A gente está falando aí exatamente que tipo de aplicações, o que eles trazem de novo para o mercado em termos de aplicação? Esses satélites operando em constelações, eles podem trazer algumas aplicações que facilitam o fato de eles estarem mais perto da superfície da Terra. Então aplicações que geram menos tempo de resposta são as baixas latências e também aplicações de imagem que beneficiam o fato de você estar mais perto e com isso você consegue imagens melhores. E também comunicações de um modo geral. Então eles têm nichos de mercado, segmentos de mercado em que eles poderão atuar, seja para a internet das coisas, seja para comunicações de um modo geral, seja para imagens, seja para M2M, outros tipos de comunicação que forem surgindo. Obviamente a Embratel Star Run está acompanhando esse movimento. Como é que você está vendo? É um retorno desse tipo de satélite? Porque já houve aplicações no passado que utilizavam esse tipo de arquitetura ou não? A Embratel Star Run tradicionalmente é uma operadora de satélites geostacionários. Então hoje nós temos voando seis satélites, vamos lançar um novo no ano que vem, que é o Star Run D2. Mas mesmo sendo tradicionalmente operador de geostacionários, nós estamos atentos ao fato de novas constelações estarem surgindo. porque essas constelações trazem inovações, seja oferta de preços mais atrativos, seja a mudança da cadeia de valor, porque novas tecnologias estão aparecendo, seja de terminais, de antenas, de formas de controle do satélite, novos modelos de negócio, novas oportunidades, são tudo isso coisas geradas pela chegada dessas constelações. Então nós, como tradicionais operadores de satélites geostacionários, estamos atentos às novas constelações, porque isso pode ensejar novas oportunidades. Então estamos estudando o assunto, acompanhando as tendências de mercado e avaliando toda essa movimentação, toda essa transformação, que é uma das mais relevantes dos últimos 30 anos. Quando você fala em analisar oportunidades, vocês pensam em integrar as duas diferentes arquiteturas ou de repente entrar mesmo nessa área de satélite de baixa hora? Significa nós participarmos de alguma forma do negócio. Normalmente uma constelação dessa tem cobertura mundial. Então não tem sentido, se você é um operador regional, você fazer um investimento sozinho numa operação mundial. É necessário que você tenha outros parceiros, então tipicamente uma solução de constelação desse tipo requer, se você quiser participar, requer que você esteja associado a outros operadores. Então esse tipo de análise nós estamos fazendo para ver se nos convém, como e quando nos convém participar desse tipo de solução. Só para encerrar, o movimento está forte, a gente percebeu isso, mas quando é que a gente deve ver de fato essas soluções operando, entregues ao mercado brasileiro? O que nós temos visto na mídia é que as constelações Léo, as de mais órbitas mais baixas, elas estão chegando em termos comerciais de 2021, 2022. Atualmente nós encontramos no mercado brasileiro, pelo menos um operador de órbita média, que é mais intermediária, a 8 mil quilômetros de altura, e as demais estão prometidas, estão chegando. Temos aí algumas notícias de até 2028, talvez 140 constelações, 25 mil satélites, não sabemos se todos esses vão sobreviver, porque todos deverão se desenvolver, avançar, passar pelo vale da morte, se é que vão ficar operando e depois ser bem sucedidos. Então é um mercado em transformação, um mercado que tem os seus riscos, tem os seus custos, e tudo isso faz parte dessas variáveis de análise que nós estamos considerando.